E esse aqui, o Diego, chato pra caramba, achando que pode soltar o cachorro pra pegar o passarinho que tá bem aqui, ó, segue meu dedo, meu dedo vai aparecer na câmera aqui, ó. E ele agora pegou ela no colo, porque ele é folgado, ele gosta de ver esse tipo de coisa. E o lugar é muito bonito.